Boa noite Boa noite Vamos saudar os nossos avós Nossos ancestrais ou medagiar Boa sorte para todos, felicidade Os meus versos vão saltar Vão saltar Ternas vermelhas na porta principal Presente ar Com muita luz O leão e o dragão Afastando todo o mal Sabedoria e poder Protegem as colheitas e as plantações Prosperidade Muita paz Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite